E aí galera, nós somos a banda Bugara e Estela, estamos lançando o nosso segundo single, dia 18 de dezembro agora, às 20h, eu espero que vocês curtam, o nome do single se chama Terno de Rei, então foi feita com coração, espero que todos curtam, quem quiser compartilhar, compartilha, que vai estar dando uma ajuda pra nós, quem quiser comentar, pega e comenta, lê sua opinião, eu deixo um Feliz Natal pra vocês, um Feliz Ano Novo, é isso. Onde o que me preocupa